Oração da manhã, e para todo dia 23 de novembro de 2024, São Pedro, Salmo 144, prosperidade e milagres, para você e seus familiares, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso, nós oramos por você. Benção Diária O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós, para nos defender, amém. Dentro de nós, para nos conservar, amém. À frente de nós, para nos guiar, amém. Atrás de nós, para nos guardar, amém. Sobre nós, para nos abençoar, amém. Ele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos, amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, desça sobre nós, e fique conosco para sempre, amém. Queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas, como vocês estão? Chegamos a mais um sábado, esperamos que a sua semana tenha sido cheia de boas realizações e oportunidades, Vamos orar para que nosso dia seja abençoado com graças e a proteção do Senhor esteja conosco hoje e por todo o fim de semana. Nossa frase do dia é, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, de Cora Coralina, tenha coragem para ir atrás dos seus sonhos e objetivos, O Senhor deu a todos inteligência e capacidade para realizar boas coisas, então faça jus aos talentos que Deus te deu e busque sempre evoluir, todos os dias peça ao Senhor por força e determinação, oremos agora por proteção e prosperidade, após alguns momentos de meditação. Amém. Escreva agora nos comentários o seu nome, de seus familiares e entes queridos para a máxima proteção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado Deus! Obrigado por nos conceder a graça de acordar nessa manhã de sábado. Obrigado por ter velado o meu sono e preparado o meu amanhecer. Toma-me em teus braços e guia-me pelas veredas da vida. Prepara-me um final de semana abençoado no seio da minha família, regado a paz, harmonia, serenidade e amor. Dá-me sabedoria e discernimento para administrar qualquer situação que possa ameaçar a tranquilidade do meu dia, e que sejam prósperas e frutíferas às próximas horas. Assim seja. Amém. Oração das três chaves de São Pedro Ó glorioso São Pedro, vosso nome era Simão, que Jesus Cristo mudou para Pedro, a fim de seides a pedra sobre a qual o Senhor iria construir o Templo da Fé. Mudando o vosso nome, o Senhor vos entregou as três chaves dos segredos e dos poderes, no céu e na terra, dizendo-vos, O que desligares da terra, será desligado nos céus. Ó glorioso São Pedro, a primeira chave é de ferro, abre e fecha as portas da existência terrena. A segunda chave é de prata, abre e fecha as portas da sabedoria. A terceira chave é de ouro, abre e fecha as portas da vida eterna. Com a primeira, abres a entrada para a felicidade na terra. Com a segunda, abres a entrada do pórtico da ciência espiritual. Com a terceira, abres o paraíso. Ó glorioso São Pedro, fechai para mim os caminhos do mal, e abres o do bem, desligai-me na terra para que eu esteja desligado nos céus. Com a vossa chave de ferro, abre as portas que se fecharem diante de mim. Com vossa chave de prata, iluminai meu espírito, para que eu veja bem e me afaste do mal. Com vossa chave de ouro, descerrei as entradas da corte celestial, quando o Senhor for servido chamar-me. Ó glorioso São Pedro, vós que sabeis de todos os segredos dos céus e da terra, ouve meu apelo e atendei minhas preces. Amém. Salmos 144, Proteção e Vitória Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adistrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, é meu escudo, é nele que espero, ele submete as nações a meus pés. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas dez cordas da harpa louvar-vos, a voz que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de sábado Eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz. Assim seja. Mantra de novembro Em novembro Eu me permito crescer, transformando desafios e aprendizados em vitória, sucesso e prosperidade. Assim seja. Amém. 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 Amém.